Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, vou procurar casa Abre você Falta você É só trabalho, vou procurar casa Falta você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, vou procurar casa Abre você Se não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, vou procurar casa O que pode acontecer É só trabalho, vou procurar casa É só trabalho, vou procurar casa É só trabalho, vou procurar casa É só trabalho, vou procurar casa